Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um teste aqui no canal Juntas. Já faz um tempinho que eu comprei essa cozy bag, tava super curiosa, eu vejo, eu sigo o Instagram deles já faz muito tempo, mas não tinha comprado ainda. Faz um tempinho que eu comprei, mas por falta de tempo, enfim, e como eu queria fazer, ter as primeiras impressões com vocês, fazer o teste com vocês, eu deixei ela bem guardadinha e agora chegou a hora de fazer o teste. Lembrando que esse vídeo não é um publi, né? Eu paguei pela minha cozy bag, mas se ela passar no nosso teste, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque pelo que eu vejo, vale muito a pena. Agora tem que passar no nosso teste. Bora lá comigo? Vem lá! Bom pessoal, então já tô aqui com as minhas ferramentas, a minha cozy bag, aqui o meu marinex que vem junto, é um tamanho pequeno, ó. Eu acho que eles têm de outros tamanhos, eu escolhi o pequeno, a bolsinha. A proposta é fazer os alimentos super rápido no micro-ondas, manter os nutrientes, então vamos testar, eu ainda não testei, não sei se vai dar certo, tô aqui testando com vocês. Vou colocar um pouquinho de azeite. Essa receita vocês podem usar e fazer no forno, tá gente, normal. Vou fazer uma espécie de parmegiana de peixe sem farinha, mas vai dar certo. Uma receita super saudável e vamos ver se vai dar certo. Tô aqui com o meu peixe, tô usando tilápia, deixa eu mostrar pra vocês, já tá temperado. Temperei com vários temperinhos. Então eu coloquei sal, coloquei alho, páprica, por isso que ele tá mais vermelhinho assim. Tô colocando dois filezinhos. Daí vou colocar aqui cebola e tomate. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Por que que eu optei por fazer assim, né? É pra não ficar um molho mesmo aqui. Eu quero que o meu tomate solte um pouquinho de água, cebola também. Mas não que eu vire um molho, sabe? Um peixe de molho. A ideia é que fique bem mais sequinho mesmo. Daí, pra completar, vou colocar presunto. Você pode usar pete peru também, né? Mussarela light. Daí aqui por cima, vou acrescentar um mix de temperinhos. Bem pouquinho. Daí vou colocar agora o plástico filme. Então, ó, fechei bem. Tampei bem com o plástico filme. Vou fazer quatro furinhos. Um em cada extremidade. Vou colocar na minha cozy bag. Primeira vez, né, gente? A gente se acostuma depois. E agora, vou levar ao microondas por cinco minutos. Bom, pessoal, cinco minutos depois, tá aqui. Vou abrir com vocês. Não sei se deu certo ou não. Vou até colocar minha luva. Porque sai bem quente, né? E eu não quero me queimar. Ai, gente, vamos ver. A pessoa ainda tem que aprender. Tá fervendo. Vou colocar aqui em cima de um pano pra não queimar. Vou tirar aqui o plástico. Gente, confesso pra vocês que eu tô bem curiosa pra ver se deu certo, né? Se o tempo foi suficiente. Acho que já dá pra tirar isso. Bonito, tá, né, gente? Olha isso. Cinco minutos. Aparentemente, nosso prato tá bem gostoso. Vou pegar aqui um prato. Partir aqui. E agora que é hora da verdade, né? Gente, que ansiedade. Quebrei um pedacinho dela aqui, mas tá valendo, né? Deixa eu colocar. Aparentemente, né? Já deu pra ver. Vou colocar um pouquinho aqui. Do molho. Vocês viram, né? Que eu coloquei o tomate e a cebola cru. E ó. E aí, gente? Tem que provar, né? Vamos provar. Pra saber. Se tá no ponto, se não tá, se vale a pena. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se foca. Se não, eu vou fazer umas imagens aqui mais de perto. Mas vamos lá, vou provar. Gente, eu juro pra vocês que eu subestimei a Cozy Bag. Sério. Gente, olha só. Tenta focar. O peixe tá no ponto. Perfeito. Gostoso. A minha cebola e o meu tomate que eu coloquei cru, gente. Aqui virou um molho completo, né? Só com um pouquinho de tomate que eu coloquei. De extrato de tomate. Tá incrível. Tá gostoso. Vou testar mais vezes. Vou testar outros alimentos. Mas assim, já falei pra vocês, né? Não é um patrocínio, mas super, super vale a pena. Gostei demais. Vou deixar aqui no link da descrição pra vocês, o site deles, pra vocês verem. Porque tô aqui com ela guardada já faz alguns meses e me surpreendeu demais. Perfeito. Vou testar outras receitinhas. Mesmo se você não tiver a Cozy Bag, tenta fazer essa receitinha na sua casa. Faz no forno. Vai demorar mais que 5 minutos, com certeza. Mas é muito bom. Vale a pena. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham gostado, né? Dessa experiência. De saber se funciona, se não funciona. Tá super aprovado. Pelo menos nesse prato. Vou testar mais vezes. E não deixa de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Também clica aqui no joinha pra fortalecer a amizade. Um beijo e até o próximo. Ah, me segue no Instagram também. Tá passando aqui embaixo pra vocês. Beijo, tchau.